Música Na manhã seguinte, Sumantra curvou-se perante Rama e ficou diante dele com as mãos unidas à espera de novas ordens. Rama percebeu sua angústia e bateu carinhosamente em seus ombros. Venerado Sumantra, disse Rama, por favor, retorne para Yodha o mais rápido possível e fique ao lado do rei, o meu querido pai. Agora, a sua missão é cuidar dele. Ao ouvir essas palavras, Sumantra não conteve o choro. Enxugando as lágrimas dos seus olhos, Rama disse a ele, Nossa família não conhece alguém mais amigável do que você. Apenas você pode consolar o meu pai. Não se preocupe conosco. Diga a ele que estamos bem, saudáveis e felizes na floresta. Sumantra mais uma vez derramou lágrimas ao ver a carruagem vazia. Rama o consolou e pediu para que ele cumprisse sua missão. Com o coração apertado, Sumantra dirigiu-se rumo a Yodha. Enquanto ele guiava a carruagem, os cavalos voltaram os olhos para Rama e relincharam. Depois de mandar Sumantra de volta, Rama chegou à margem do sagrado rio Ganges. Ele chamou um barco, mas antes de trazê-lo, o barqueiro disse, Eu sei bem o seu segredo. O pó dos seus pés de lótus tem o poder de transformar coisas em seres humanos. Eu ouvi dizer que uma pedra foi transformada em uma linda mulher apenas por tocar os seus pés. Você sabe que a madeira não é mais dura do que uma pedra. Se o meu barco virar uma mulher por tocar o pó que está em seus pés, como eu irei sustentar duas mulheres sem o meu barco, que é o meu único meio de sobrevivência? Deixarei você entrar em meu barco apenas depois que eu lavar os seus pés com as águas do Ganges. Sentido compaixão para com o barqueiro, o Sr. Rama disse com um sorriso no rosto, Muito bem, traga água e lave meus pés e leve-nos para o outro lado. Estamos atrasados. O barqueiro trouxe uma bacia com água e lavou os pés de lótus do Sr. Rama com amor e devoção. Depois de lavar os pés de lótus de Rama, o barqueiro e seus familiares beberam a água. Esse nobre ato foi fundamental para transportar as almas de seus antepassados já falecidos para a morada celestial. Então, o barqueiro, de bom grado, levou Rama para o outro lado do rio. Ao saírem do barco, Rama, Sita, Guru e Lakshmana ficaram em pé sobre a areia. O barqueiro prostrou-se aos pés de Rama para receber suas bênçãos. Sita tirou o anel de seu dedo para dar ao barqueiro pelos seus serviços, mas ele não aceitou. Ele agarrou os pés de Rama e disse Ó meu senhor, todos os meus anseios cessaram hoje. A sua gloriosa visita acabou com todo o meu sofrimento e defeitos. Depois de banhar-se nas sagradas águas do Ganges, Rama adorou uma imagem do Sr. Shiva feita de argila. Com as mãos postas em oração, Sita voltou-se para o Ganges e disse Mãe, eu rezo a você para atender o meu desejo de ver o meu esposo e seu irmão purificarem os nossos corpos e retornarmos à Iodia. O divino rio respondeu Ó venerável Sita, você deve voltar à Iodia com o seu amado senhor e o irmão mais novo dele, Lakshmana. Todos os desejos do seu coração deverão ser atendidos. Toda a humanidade deve te louvar. Sita alegrou-se ao ouvir as bênçãos do rio Ganges. Após evocar as bênçãos de Ganges e Shiva, todos seguiram em frente. Quando eles chegaram mais adiante, Rama declarou Lakshmana, você ficará na vanguarda, seguido por Sita e eu seguirei atrás de vocês dois. Assim, Sita ficará protegida. No dia seguinte, depois de banharem-se na confluência sagrada com o rio Prayaga, eles chamaram o santo Bharadwaj, que abraçou o Sr. Rama. O santo sentiu que tinha atingido a bênção da unidade com Rama. Rama perguntou onde eles poderiam viver em paz e segurança. O santo respondeu que Titrakut seria o local mais indicado para eles. Leiais Perolemente, sempre de princípio ao santo candidato. O que les quiser? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto